Semana de Halloween só poderia começar de uma maneira, com a nossa malvada favorita. Hoje eu vou fazer unboxing e review da minha nova Roccal. Olá, dolls! Já estamos na nossa última semana de outubro e, consequentemente, semana de Halloween. Eu sou Maid, eu sou Christian e hoje eu vou fazer unboxing e review da minha nova boneca Raquel, da terceira coleção da linha Barbie Style Luxo. A Raquel, que é a grande vilã de Barbie Live in the Dream House e tem tudo a ver com o Halloween, o dia das bruxas, já que ela é a nossa malvada da história. Essa Raquel aqui, como eu disse, é da terceira coleção da linha Barbie Style Luxo, que foi a última coleção dessa linha que veio aqui pro Brasil, por enquanto, né? E ela veio trazendo aquela novidade de ter os pés articulados e duas opções de sapato. Uma com salto e outra sem salto. Então, vamos logo pro unboxing dessa linda doll. Quase veio na minha cara, né, com a caixa? Ok, sobrevivi. Gente, a embalagem, a maior parte vocês já conhecem, porque semana passada mesmo eu fiz unboxing de outra boneca dessa coleção, né? E, então, as únicas diferenças são que, em vez de fotos da Barbie, essa aqui tem fotos da Raquel, tem o Barbie Grande também com as fotos do look da Raquel. Então, vamos, né, desmontar essa caixa, porque o que interessa mesmo é a doll e eu não sou do tipo de colecionador que guarda boneca na caixa, né? Porque eu gosto mesmo, é das bonecas e não de ficar ali com a coleção na estante, então, vamos tirá-la daqui. Não tava achando onde faltava desencaixar. Foi. Foi. Aqui está ela, nossa vilã, Raquel, em nova versão. Tesoura em mãos, vamos libertar a Raquel da caixa. Começando pelos pés. Pronto, Raquel, vamos lá. Aqui está ela. Raquel! Vou arrumar ela bem bonita pra fazermos nosso review. Minha Raquel já está preparada pro nosso review. Vamos começar falando da doll, ela mesma, né? O cabelo dela é super bom. Gente, a minha outra Raquel tem um cabelo tão volumoso que é muito difícil de domar ele, mas este aqui parece ser ótimo. Ele vem com um pouquinho de gel, né? Pra manter o penteado, mas nada daquele exagero de cola e tal. Uma lavagem aqui já tira esse gelzinho. Ela tem um penteado aqui com o cabelo presinho pra trás, que ficou super fofo. Ela tá linda. Como vocês podem ver, o cabelo dela é preto. Com umas luzes acobreadas, assim, né? Ela tem olhos castanho claros. Uma maquiagem bem leve. Eu, particularmente, prefiro na Raquel, né? Que é a vilã, uma maquiagem um pouquinho mais carregada. Tipo o batom vermelho da outra doll que eu tenho, né? Da coleção passada. Mas é legal pra ter uma variação, já que eu já tenho uma bem maquiada. É bom ter uma agora com uma maquiagem bem leve também. Ela tem cílios, como as outras bonecas dessa coleção. Articulações no corpinho todo. Cabeça, braços, cotovelos, punhos. Me faltou a palavra, né? Punhos. Pernas, joelhos e tornozelos. Essa aqui veio da caixa já com a opção de sapato de salto. Um sapato super bonito, por sinal. Ela tem essa calça jeans, com uma lavagem meio destroyed, assim, né? Super bonita. Ela tem essa jaquetinha animal print, que é a cara da Raquel. Eu amei. E essa regata com peplum por baixo. Eu acho muito bonita também. E que eu, com certeza, vou poder aproveitar em vários looks do dia pras minhas dolls. O colar dela, se eu não me engano, eu já tenho na minha Barbie Style look do dia. E a pulseira que vem nela, eu também já tinha, mas na versão prateada. Então agora veio dourada. Como acessórios, essa Raquel tem esta bolsa vermelha super bonita. E eu amei porque eu tenho poucas bolsas vermelhas, né? Porque as bonecas vêm normalmente com acessórios rosa ou preta. Então a nossa cartela de cores fica meio limitada, né? Pra fazer looks, principalmente pra Raquel. Eu tava fazendo looks do dia pra Raquel recentemente. E foi bem difícil, porque a Raquel não usa rosa. E o que eu mais tenho são acessórios cor de rosa. E roupas cor de rosa. Então é complicado. E como sapato alternativo, ela tem essa rasteirinha dourada. Que eu também amei, porque eu não tinha nenhuma opção de sapato sem salto na cor dourada, né? Então vamos tirar aqui o salto dela. E trocar pela opção de sapato sem salto. Pois a Raquel não é obrigada a estar sempre de salto. Ela merece descansar os pés. E o look dela fica maravilhoso da mesma forma sem o salto. Vou botar aqui a bolsinha dela. Olhem que maravilhosa. Raquel é uma fashionista nata, né? Eu amo o estilo da Raquel. E não teve forma melhor de começar a nossa semana de Halloween do que com a nossa vilã preferida, né? Eu amo a Raquel. Eu sei que muitos de vocês adoram ela também. Opa, boa bolsa. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal. Por favor, não se esqueçam que se vocês gostam de estar sempre ligadinhos aqui no nosso Universo Barbie, vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, que eu sou mcrishon. A nossa fanpage do Facebook é facebook.com.br E no Snapchat, eu sou mcrishon. Quinta-feira eu volto, sábado tem bar de novela, então fiquem ligados que a nossa semana tá só começando e vamos ter surpresos de Halloween ao longo da semana. Fiquem ligadinhos. Um grande beijo pra todos vocês e tchau!